Eles estão com a bola toda, mas Jonas pode estragar a festa. Vocês vão ficar de castigo no final de semana. A gente deixou esse final de semana, doutor. E Binho quer ver o circo pegar fogo. Coisa séria. Fabio, se for mais uma das suas armações... Eles saíram do colégio. Como é que é? E o Miguel pegou o carro dele e levou todo mundo lá pra ver se tal de empresário. Bora, chega! Pra mim, chega! Hoje, The Peld.